Bora começar mais um espadeia aqui no canal, então já vai deixando o seu like e se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo, porque eu sempre tô postando E eu comecei fazendo as minhas unhas, gente, minhas unhas estavam lindas, mas mesmo assim eu tava enjoada da Elis Malte Então eu resolvi mudar e a gente vê, viu, Ebrela, porque olha, na minha época da adolescência eu andava a unha toda desassando, ridícula Enfim, essa base aí, asco de cavalo, eu tenho há um tempão e eu nunca usei, gente Eu sempre uso a de concreto, mas eu falei, vou dar uma chance pra essa, vou testar E eu gostei, né, e aí eu fui passar o esmalte, gente, escolhi a rosa, porque eu fazia tempo que eu não passava um rosa, sabe Eu tava na vibe, assim, bem pad girl, e aí eu misturei o boneco, porque eu sou uma boneca, mentira Ou esse Eduardo, porque eu tenho o meu lado homem Gente, eu tô brincando, tá, porque é em osta de homem, então vamos continuando Eu falo isso sendo que eu sou azada, né, mas tudo bem, é uma brincadeirinha feminina E a gente osta, né, só pra descontrair E aí eu passei aí os esmaltes e ficou maravilhoso, gente, eu amei essa cor Inclusive toda hora eu fui olhando pra minha unha, sabe, eu tô viajando, nada me pede, olhando pra minha unha e admirando Porque ficou muito bonita essa cor, realmente E se irmos para o próximo passo do nosso spa day, que é banho de lua Aí eu tinha comprado esse It da Nids, que é um It Lareador pros pelos E eu tava doida pra testar, porque eu postei lá no app vizinho E várias meninas falando, umas falando bem, outras falando mal E aí eu tava doida pra tirar minha própria ilusão Misturei aí, seja nada deles, é de 12 volumes Então não é muito potente, né, mas gente Juro pra vocês, eu passei no meu corpo e funcionou perfeitamente E aí teve aras, eu passei esse olhinho paixão Porque quando eu uso esse olhinho paixão, era outro olhinho, antes da descoloração Eu não sinto arder, eu não sinto penear Então é uma ótima dica pra você que não sabe o que fazer Eu não uso leite, isso aí funciona perfeitamente pra mim Então eu sempre passo o olhinho antes e fica show de bola, tá? Aí eu fiz um teste, né, passei no braço um olhinho, passei na barriga um olhinho E nas mãos, nos pelinhos das mãos, porque sim, eu tenho pelo na mão, gente No dedo, sabe, me incomoda horrores, mas eu não depilo Não sei por que eu tenho medo de ficar grosso, sei lá E aí eu não passei olhinho na mão e testei o produto E gente, incrivelmente eu não senti horrores de ardência Até porque é uma oxigenada de 12 volumes, né Então eu acho que tem explicação por isso E aí já os meus pelinhos loirinhos do braço, da mão e da barriga Eu fui fazer o E, lavar o meu cabelo Usei o meu shampoo da Euseve Extra Loss Porque ele é divino, gente Eu amo esse shampoo, tá? Eu tenho vários já Comprei estoque desse shampoo Porque eu fui no mercado e falei Vou comprar, né? Vai a aba, vai o mundo a aba Vai e sei lá o E Eu comprei só pra me satisfazer o meu desejo consumista De ter mais shampoo, de ter um estoque de shampoo da Euseve Brincadeira, gente, eu só comprei errado mesmo Eu comprei dois shampoos Na verdade era pra comprar um shampoo e um condicionador Quando eu fui lavar o meu cabelo Eu só tinha shampoo E eu pensei, estou ferrada Por quê? Porque esse é o meu jeito de ser, né? Eu sempre faço coisas erradas mesmo E isso não é mais um problema É um hábito E esse dia era a etapa de hidratação no cronograma apilar E eu resolvi usar essa máscara da Naarte E fazia tempo que eu não usava E ela é muito boa também Acho ela ótima, sabe? Ósto do efeito ela dá no meu cabelo Inclusive, em minha companhia, sabe? Eu já fiz parceria com a Naarte E essa máscara eu recebi deles Mas eu resolvi encerrar a parceria por outros motivos, tá? Não foi porque eu não gosto dos produtos Eu adoro Enfim, também não foi nada demais Foi ano passado e isso Vamos continuando Eu entro em uns assuntos, às vezes, aleatórios Aí eu deixei por 10 minutinhos a máscara Tirei o produto E olha só o meu banheiro Como estava no limão Absurdamente gostoso, gente Eu amei essa luzinha Deixei perfeita Pra esfoliação eu usei esse esfoliante Da Tree Hut E não é meu, ele é minha sora E ele é feito com açúcar real Limão Óleo de coco E uma mistura de óleos naturais Gente, a textura desse esfoliante É bizarramente gostosa E aí eu fui testar Porque eu não usei Eu sempre tive vontade de testar esse esfoliante Mas ele não é barato Daí minha sora ganhou de presente Há um tempo atrás Eu falei Ah, eu vou pegar o dela pra testar, né? Achei ele muito cheiroso A minha pele ficou muito macia Mesmo eu tendo usado pouco produto Mas pelo fato dele ser feito de açúcar, gente Eu não gosto muito disso Porque eu acho que arranha a pele Então eu não sei Eu não vou continuar usando, né? Só usei pra testar mesmo E na hora de depilar a minha pele Vocês sabem Eu uso espuma sempre Sempre, sempre, sempre Eu não faço depilação a laser Porque pra mim não resolveria Eu já fiz E os pelos voltam, gente Eu tenho sop E um dos sintomas É o pelo mais grossinho É o excesso de pelos Então não adianta, tá? Eu poderia até fazer Mas depois eu iria Eu iria gastar dinheiro a toa Basicamente seria isso Então eu sempre uso A espuma da Nivea Ou então a da Gillette Satin Air Também é maravilhosa Mas eu não encontro mais Essa bendita E eu sempre falo E da minha Gillette também É a melhor Eu vou deixar na descrição O link dela Porque ela não me dá alergia Apesar de eu ter alergia A todas as Gillettes possíveis Essa eu não tenho E o sabonete da Monange Eu estava testando Pela primeira vez Esse de lavanda E o cheiro dele É simplesmente surreal Eu amei, gente Eu já tinha usado De frutas vermelhas Eu nunca testei o Detox Mas eu estou doida Para testar Porque depois eu enci Esses sabonetes Eu me apaixonei por eles Gente, eu fui fazer Meios em Air E eu preciso falar Para vocês Que vocês são Umas fofas, sério Vocês são os amores De verdade Vocês são muito perfeitas, cara No último Spade Eu falei sobre a questão Da minha pele De eu ter muita espinha De eu ter manchas Pela questão hormonal E vocês aumentaram Um monte de coisa linda Para mim De verdade E eu acho muito importante A gente conversar sobre isso Porque na internet A gente pode se amparar Com muita gente Existem meninas Com a pele perfeita Mas na verdade Elas não tem esse problema hormonal E muitas da gente tem Então eu acho Que é muito injusto Onde a gente fica se amparando Sabe E mesmo Com nossas imperfeições A gente tem Cuidado a nossa pele A gente tem Amar a nossa pele E mesmo E você não ame Ouide até você amar Porque um dia você vai amar A partir do momento Que você tiver esse cuidado Esse arinho Com você mesma Você vai gostar Da sua pele Sabe E é isso O que aconteceu Antes eu odiava Minha pele Gente Quando eu comecei A ter o hábito De cuidar Eu passei a amar Porque a minha pele É injusto Me amparar Com outras meninas E não tem o mesmo problema E eu Ou se tem A pessoa toma Anticocepcional E a pele é perfeita Porque quando eu tomava Minha pele era perfeita Gente Mas aí eu tinha Uma série de outros problemas Enfim Aí eu tô hidratando A minha pele Com esse hidratante Da Monange E é divino Juro pra vocês Ele é grossinho Ele hidrata mesmo E tem cheiro de bebê Ele é de lavanda Mas tem cheiro de bebê Entendeu Então assim Eu tô apaixonada Eu tô viciada nele Juro Todos os dias eu tô usando E depois eu usei Um óleo da paixão Pra complementar Dar um up na hidratação Até no joelho Porque o meu joelho Ele é bem desprovido De hidratação Sabe É um joelho bem Oitadinho Desprovido de beleza E eu escolhi Esse Body Splash Da Victoria's Pra me perfumar Ele é bem docinho Eu acho E algumas pessoas Podem até achar Ingeoativo Mas eu acho ele bem cheiroso E esse desodorante Pra mim É o meu favorito Do momento Ele deu uma lareada Nas minhas silas E o cheiro dele De erva doce É muito gostoso E eu simplesmente Achei que minha niacinamida Tava abando Porque eu realmente estava E aí eu fui arrumar Meu guarda-roupa E eu encontrei Uma niacinamida nova Esses dias Sério Fiquei muito feliz A Brianna do passado Estou fazendo a Brianna do futuro Feliz Isso eu chamo de ser uma pessoa E surpreende a si mesma E aí depois Eu fiz minha skin hair No meio do meu spa day Eu tive E saí Eu já imaginava Isso ia acontecer Só eu ainda não tinha certeza Eu precisei sair Pra ajudar a mãe do Henry Olhar uma roupinha Pro batizado dele O Henry é afiliado Do Gabriel Pra quem não sabe E o batizado dele Vai ser a hora Nessa semana No domingo Eu vou postar esse vídeo No sábado E aí o batizado Vai ser no domingo De manhã E o Gabriel vai batizar Eu tô muito ansiosa Enfim Passei esse serum Da Euseb Pra sair E saí O meu abelo molhado E quando eu voltei O meu tomei bastante vento Na rua Eu andando De um lado pro outro Em loja Em loja Ele ficou assim Gente Muito volumoso Meu abelo é muito volumoso E isso porque Meu abelo Aí o horrores E ele nem tem muito abelo assim Perto do que eu tinha antes E ele é muito volumoso mesmo Agora imagina se tivesse Do jeito que era antes E eu usasse ele natural Porque eu passei por transição Então meu abelo tá todo natural Não tem nenhum tipo de alisamento Progressiva Nada, nada, nada A única coisa que tem É um restinho de tonalizante Eu passei há uns meses atrás Mas gente Eu nunca mais retoei Porque Quando eu passei Meu abelo aiu muito Ele tava bem fraco Então ele não aguentou E eu não passei mais E aí eu resolvi fazer umas tranças Pra texturizar ele Quando ele acordasse Ele ia tá bem mais definido Como ele já tava cedo Eu não iria finalizar ele Mas eu também não iria usar fonte de alô Porque eu evito Eu faço uma vez na semana Eu não olho Fazendo várias vezes Na semana Porque eu acho Que danifica muito abelo E aí eu resolvi fazer as trancinhas Pra deixar ele mais bonito No dia seguinte Então Finalizei aí A Miss in Air Noturna Usei serum na sobrancelha Passei hidratante Passei body splash Pra dormir bem cheirosinha E no dia seguinte Ele estava assim Gente Eu tirei Usei toda de cetim Pra ele não ficar muito balançado Ou muito frizz Porque o meu cabelo Já tem frizz demais Gente E a única coisa que eu passei Foi novamente Esse serum Da Eusef E ele dá mais brilho Ele deixa o meu cabelo Muito brilhoso E ficou assim Eu achei muito bonito Gostei bastante do resultado Achei lindo Gente Juro Amei as ondas dele Ficou perfeito Muito macio O efeito lá Da hidratação Da máscara da Naarty Então foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado De ver o meu cabelo Homeilitar natural Um beijo Até o próximo vídeo E tchau